A entrevista com o lateral esquerdo Guilherme Romão, que marcou um gol na vitória do Botafogo sobre a Ponte Preta na última terça-feira. E o Romão, que está à disposição do treinador Moacir Júnior para o jogo do Botafogo, domingo, contra o Náutico aqui no Estado de Santa Cruz. Romão, a primeira pergunta é do Reginaldo Decares, da Rádio CMN. Romão, gostaria que você detalhasse o gol que você fez com a perna direita e o que pode significar esse gol para você individualmente e para o Botafogo na sequência do campeonato. Boa tarde. O meu gol ali no momento, eu fiquei muito feliz em poder ajudar o Botafogo, meu primeiro gol com a camisa do Botafogo. Ali foi uma jogada que saiu numa falta, aí eu acompanhei a jogada ali para fechar o rebote, que o professor Moacir pediu para quem não fosse bater, fechasse o rebote. A bola acabou sobrando ali do meu lado e eu pude ser feliz ali, chutando de perna direita. Eu acho importante para mim aí dar mais confiança, querendo ou não. Já é difícil eu marcar gol por ser lateral ali, estar ali, mas sempre que puder ajudar o Botafogo marcando, eu vou ajudar. Agora a pergunta é do Nano Medeiros, da Imprensa Livre.top. Romão, a vitória contra a Ponte Preta terá sido extremamente importante caso venha uma nova vitória contra o Náutico. Do contrário, teria sido só um suspiro. Vocês entendem que agora é guerra e quem não matar morre? Pensando assim, como estão preparados para essa nova decisão? A vitória contra a Ponte Preta foi muito importante, que eu acho que nessas, contando com o jogo que já passou, que eram 12, jogo a jogo pontuar, porque a gente está numa situação que ninguém quer se encontrar, que é a zona de rebaixamento. Mas graças a Deus conseguimos esses três pontos contra a Ponte Preta e eu acho que no próximo jogo também a gente tem tudo aí para pontuar novamente. Dar confiança para a equipe, vitória, e a gente vai enfrentar essas 11 aí que faltam como finais. A gente sabe a situação que a gente está e a gente não aceita isso, a gente quer sair. Agora a pergunta é do Jorge Nícius, da Rádio 79, Grupo Tati. Romão, o fato de você ser canhoto e marcar um gol com o pé direito, que abriu caminho para a vitória contra a Ponte Preta, é sinal que agora as coisas vão melhorar e o time vai reagir? Você já havia feito gol de pé direito como profissional? Então, meu primeiro gol como profissional com o pé direito, acho que isso é um bom sinal, que não tem só a esquerda para usar. Mas acho que as coisas vão mudar sim, essa vitória que a gente estava precisando contra a Ponte Preta, com uma boa atuação da equipe, os 90 minutos a equipe buscando resultado, a equipe se entregando dentro de campo, acho que as coisas vão mudar sim. A gente está trabalhando todo dia forte para isso, para mudar a situação do Botafogo. Agora a pergunta é do João Cristóvão, da W Sports. Romão, ano passado você acabou caindo com o São Bento. Trazendo essa experiência para o Botafogo, o que tem que ser feito de diferente para o time se manter na Série B? O ano passado, quem acompanhou o São Bento, viu os jogos, viu que o time também jogava bem, acabava que o resultado não vinha. Eu acho que o Botafogo tem que continuar se entregando. Como o último jogo a gente mostrou, a gente acabou tomando empate, mas foi em busca da vitória até o último minuto. Acho que tem que se manter assim para a gente poder sair da situação o mais rápido possível. Ok, agora a pergunta é do Neto, do GE. Romão, o Moacir fala sobre trabalhar com mini-metas. E todo atleta tem o time, tem o discurso de pensar jogo a jogo. Mas o time está em situação grave na tabela e tem cinco jogos importantes contra adversários diretos. Qual o objetivo da mini-meta da vez? A mini-meta da vez é, como você falou, a gente sempre pensa em jogo a jogo, mas é pontuar, três pontos nessas 11 partidas que tem, cada jogo buscar esses três pontos. Não procurar perder as partidas, mas pelo menos somar, que seja em um, que seja em três, mas procurar sempre a vitória. Ok, agora a pergunta é do Marcos Andrés, da K8 Rádio TV Rede Fé. Romão, o que está significando para você essa sequência de jogos como titular? Para mim é bom, falando individual, que não vinha tendo muita sequência, sempre variava muito assim, quem jogava. Acho que eu posso ajudar muito o Botafogo, com essa sequência que eu vou tendo aí. Acho que vai ter um crescimento a equipe também, todos os atletas que estão vindo jogando aí estão dando conta do recado e a equipe vai conseguir se firmar aí e ter um resultado melhor nas partidas. Agora a pergunta última é do Luiz Augusto, da Rádio CBN. Romão, nós vimos em alguns dos últimos jogos do Botafogo, o time sofrendo gols em jogadas que foram originadas no lado esquerdo da defesa. Você tem característica de um jogador mais ofensivo, que gosta de subir para apoiar o ataque, mas entende que precisa ainda melhorar essa questão da marcação na lateral e fechar melhor os espaços para ajudar o Botafogo a sofrer menos gols? Sim, sim, eu venho trabalhando todos os dias, a gente sabe os erros que a equipe comete, não só do lado esquerdo. Em vários setores também ocorrem erros, mas a gente sempre está trabalhando para poder acertar e nas partidas a gente fazer o nosso melhor. Mas entendo que preciso melhorar em alguns aspectos e no trabalho a gente vai fazendo o nosso melhor para poder melhorar.